Deus do céu, a maior palavra em nosso idioma... Gente, eu não vou conseguir falar, mas vamos lá. Vou tentar, hein? Pneum ultra microscópico silico vulcanoconiótico. Jesus amado. Vou falar de novo. Pneum ultra microscópico silico vulcanoconó... Pneum ultra microscópico silico vulcanoconiótico. Ai, essa é a maior palavra do nosso idioma, com 46 letras. Você sabe que isso em alemão é usado no dia a dia, né? Não, filho, não tem condição. Nem no português isso é usado no dia a dia. Pouquíssimas pessoas conseguem, de primeira, ler essa palavra sem se equivocar. Eu quero conhecer alguém que consiga falar essa palavra de 46 letras sem se equivocar. Ela está relacionada a uma doença causada pela inalação de cinzas vulcânicas que ataca os pulmões. Você imagina um médico dizendo pra você que você está com pneuma... Pneuma ultra microscópico silico vulcanociótico. É por aí. Outra curiosidade... Não é ciótico, não. É niótico. É niótico. É coniótico. É porque o coniótico ali no final é que atrapalha o negócio. É difícil pra caramba. É igual inconstitucionalissimamente, né? Isso. Paralelepípedo. Olha que palavra legal, paralelepípedo. Paralelepípedo.